Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Quina, concurso 5665, hoje é 23 de setembro de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais, Rio Look Nacional Federal Instantânea As melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade Aqui você faz todas as modalidades, milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais Tudo isso no conforto de sua casa, acesse pelo aplicativo Sorte Play Muito bem, vamos agora conferir as dezenas, uma boa sorte para você E aí 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 Tchau.